Olá, bom dia, a presidenta Dilma Rousseff viaja para Natal no Rio Grande do Norte para participar da solenidade de entrega de retroscavadeiras e motoniveladoras para as cidades potiguares que sofrem com os efeitos da seca. A repórter Daniela Almeida está no local do evento e tem mais informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Os veículos foram adquiridos com recursos federais do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e vão ser doados a 149 municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte. Todos eles têm até 50 mil habitantes e estão localizados no semiárido aqui do estado. Essas retroscavadeiras e também motoniveladoras vão servir para abrir novas estradas e também fazer a manutenção daquelas já existentes. Tudo isso para fazer escoar a produção agrícola local. Elas também podem servir para a construção de reservatórios de águas e cisternas. A meta é entregar cerca de 18 mil máquinas como essas. Até o momento, foram entregues 2.549 máquinas a cerca de 2.190 municípios. Ao todo, o governo federal já investiu cerca de 496 milhões de reais. E hoje também o Rio Grande do Norte vai aderir ao Programa Federal Brasil Mais Seguro do Ministério da Justiça, que até 2014 vai investir 22 milhões de reais para diminuir a criminalidade no estado. Lúcia. Obrigada, Daniela. Lembrando que a transmissão ao vivo do evento está marcada para logo mais às 11 da manhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto